Salve família, primeiramente uma boa noite, tá tudo bem com vocês? Espero que sim, porque por aqui tá muito bem não mano, tanto que já foi tão cinza que nem queria entrar aqui no Instagram Mas conforme eu vi aqui de uma parte de gente perguntando, eu entrei aqui pra dar uma explicação pra vocês É referente sobre o clipe que a gente tanto divulgou pra soltar hoje, dia 5 do 5 a meio dia Quero pedir até desculpa aí pro Hiroshi, pro Naldinho, pro Keké, pro Amaral Certo que tava divulgando o clipe aí, infelizmente aconteceu uns imprevistos aí E a gente não vai poder lançar, eu daqui a pouco explico pra vocês, mas é só pra deixar claro aqui que esse vídeo aqui vai ser mais pra explicar Então família, tava tudo pronto né, pra lançar o clipe hoje, dia 5 do 5 a meio dia O clipe tava pronto, tava até no canal, só que o jurídico entrou em contato, falou que a gente não ia poder lançar Por conta de processos, bagulho com justiça, com a polícia, aí vai ver uma parte de bagulho, tá ligado? E pra não ter problema no ficar gigantesco, que já teve um problema no passado com isso Pra não ficar gigantesco de novo, a gente preferiu não lançar, tá? Mais ou menos isso, tô resumindo aqui pra não entrar em detalhes Ou já entrou em detalhes, sei lá, também Estou mó chateado, não sei nem o que eu falo, mano Só que é isso rapaziada, peça de escurra pra todo mundo aí que é fã, mano Infelizmente é um risco que se corre né, o assunto foi abordado na mosca lá, é um assunto bem delicado Só o que eu não entendo mano, é que tipo assim, tá ligado? A justiça que se faz com o Chico não é a mesma que se faz com o Francisco, irmão Isso que é triste, tá ligado? Porque tipo assim, tá legal, eu entendo e concordo, tá ligado? Que a música é pesada e tal, fala de golpe Mas assim, irmão Vamos ser justo, certo e correto? Pô mano, você liga na band, tá o da Tena falando sobre tragédia Você liga na, eu acho que na Record Que o Barney lá, o Bart, ele trabalha lá Você liga lá, tá falando tragédia Querendo ou não mano, você vê aquelas paradas É um bagulho ruim que vem pra você, você vê, gente Tá ligado? Pra não falar a palavra, tomando um pão na cabeça Tomando facada no braço Pra não cair em engajamento aqui no meu Instagram Tá ligado né, que Instagram é chato pra caramba Não tô afim de perder o Instagram Enfim Você vê mano, aí você coloca na Globo As novelas, novelas relatando Fuzil Um monte de parada, tá ligado mano? Bandidade Aí você vai no cinema Tá ligado? Arma pra todo lado, tiro pra todo lado O cara pedindo, pelo amor de Deus Pra não tomar tiro de doze na cara Que vai estragar o velório E... Quando chega a nossa vez De... Fazer o que eles fazem A gente é boicotado Triste, mas é a realidade Não sei se é a justiça que é injusta Ou se foi o nosso jurídico que foi falho Mas... De qualquer forma Peço desculpa a todo mundo Mano Trampa aí O editor do Alguinhas ficou dias e dias Produzindo O Hiroshi tá mó triste também O Ronaldinho principalmente Que era o projeto dele Peço desculpa a todo mundo Que tava envolvido mano Mas tá bom rapaziada Muito obrigado de coração A todo mundo que ajudou a divulgar A todo mundo que ficou esperando A todo mundo que ficou na expectativa Muito obrigado de coração E é isso Vamos lá pra frente Tá Vou explicar aqui pra quem tá perguntando É... A gente não vai poder lançar o clipe Por quê? Tem risco de eu ser preso Tem risco de eu levar um processo milionário Tem risco de eu cagar com a minha vida Tá ligado É... Porque no assunto Abordado na música É... É um assunto que existe Acontece Só que não pode ser falado Olha a contradição Pode fazer mas não pode ser falado Beleza Tudo bem É... Mas é isso rapaziada A justiça só funciona com quem... É mais fraco Mas tá bom mano Mica lá não vai Só não vou poder lançar esse trampo Mas vamos meter em marcha Vamos trabalhar Entendeu? Quem é fã é fã Vai continuar com nós Quem não for Tchau obrigado Quem tá comigo tá E quem não tá Não tá nem ligando Tá? Desculpa aí novamente Rapaziada E muito obrigado Um beijo no coração Fiquem com Deus E pra finalizar Um lembrete muito importante Pra você não ficar decepcionado Ninguém pediu sua opinião Sua opinião não é bem vida Você não é juiz Você não prestou concurso Então você não tá no direito De me julgar Tá? O vídeo feito aqui Foi só uma explicação Pros fãs Que tava ansioso Pelo lançamento E é isso Tá? Só pra finalizar Com chave de ouro Sua opinião não é importante Então para de dar ela Pros outros Beleza? E quem quiser escutar a música Tá lá no canal no YouTube A música foi lançada Já vazou Aliás Vai escutar Por enquanto Que ainda está nos canais No YouTube Tá? Porque Provavelmente Pelo andar da carruagem Fio Esqueça Vou ter que tirar Do meu canal do YouTube Senão vou tomar strike E as músicas Vão cair Todas do YouTube Spotify Se tiver no Spotify Também Mas já foi retirado Enfim Resumindo A cagada é grande Sujou Foi merda pra todo lado Tá ligado Quando você Tende a ré O bagulho Isso que aconteceu Tende a ré